Ah, ela chegou! Bom dia, bom dia São Paulo, bom dia pra todo mundo! Seis horas e um minuto, hoje é o quê? Que delícia de sexta-feira, dia 4 de novembro, e é uma delícia porque... Eu vou dormir até acordar amanhã! 16 graus a temperatura nesta manhã de sexta, olha aí, hein? Vamos decolar juntos! E vamos pro ar com o Bom Dia São Paulo, a visão do Globocop, decolando aí pra trazer as notícias desta sexta-feira, monitorar essa cidade gigantesca durante uma hora e meia e depois tem a sequência ainda do Bom Dia Brasil. E daí é o seguinte, teve mais uma discussão aí de trânsito entre um taxista e um policial, acabou em morte, Felipe Guedes está acompanhando essa história. Rodrigo foi na rua Joaquim Floriano, no Itaim Bibi, foi durante essa madrugada, o policial estava numa lanchonete, depois se envolveu numa briga de trânsito com o taxista, os dois estariam armados, segundo a polícia. O taxista teria ameaçado o policial, o policial fez dois disparos e um dele pegou no pescoço desse taxista de 31 anos. Ele morreu, foi levado pro hospital, morreu. A família chegou agora há pouco aqui na delegacia e ainda não está sabendo da notícia. Bom, Avenida Nova em obra de novo. É nova e está em obra de novo. Daí os moradores da zona sul da capital estranharam, não é, Ana Paula Campos? É isso mesmo, Rodrigo, é a Avenida Luiz Guchiquem. Ela já tinha sido aberta aos carros, segundo os moradores daqui dessa região, só que aí o pessoal estranhou porque agora ela está fechada e olha só, a prefeitura está fazendo obras aqui de novo. A gente veio ver o que está acontecendo por aqui, Rodrigo. Ok, os detalhes já já então. Agora prepare-se aí porque tem muita história boa nesse Bom Dia São Paulo de hoje. Isso do que a gente já sabe que vamos mostrar, sem contar aquilo que vai acontecer ainda. Dá uma olhada. As descobertas do Ministério Público que podem ajudar nas investigações da CPI da Merenda. A nossa reportagem acompanhou a movimentação nos bastidores da política. Enem, dica 5. Vamos trazer a última sugestão para não perder o foco a um dia da prova. Agora é hora de se distrair um pouco, mas sem abusar do corpo. Vem novidade por aí, verdejando São Paulo. As árvores da capital precisam de ajuda e você pode fazer parte disso. Pega o celular, faz um vídeo, manda para a gente. A folga está chegando, então sobe o som, vai. Show internacional, balada eletrônica, cheia daquelas músicas boas para dançar, chacoalhar o esqueleto. É dica do G1 nesta sexta. Calma que isso é só mais tarde. Antes você precisa se informar, saber de tudo o que rola agora cedo, acompanhar os nossos repórteres, as imagens marcantes, os fatos da sexta-feira. Bom dia São Paulo no ar agora. Quanta coisa, hein? Jaqueline Brasil no fim de semana vai trocar o sertanejo pela baladinha eletrônica? Não tenho a menor dúvida, com certeza. Nossa, bom demais, hein? É, muito bom. Vamos dormir até acordar primeiro e depois a gente aproveita. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Você viu que choveu bastante, tanto na região do ABC como aqui na capital. E aí, essa é uma imagem agora de madrugada do satélite. Você falou 16, não é tão frio assim porque ela é mar. É por isso que tem essa sensação de frio. Não tão frio assim, mas caiu bastante a temperatura. Tá vendo essa parte toda aqui mais azulada? É as regiões leste e sul que é onde nós estamos.